Olá, estamos aqui de novo, ao vivo, abrindo a quarta e última noite de debate dos Curtas Gaúchos do Festival de Cinema de Gramado. De segunda a quinta, a TVE trouxe até você os principais destaques da produção local na modalidade curta-metragem. Hoje, nós recebemos aqui no estúdio representantes de quatro filmes exibidos na noite passada. Ao todo, foram 23 obras participantes do Prêmio Assembleia Legislativa de Curtas Gaúchos 2023 na tela da TV Pública do Rio Grande do Sul. Nos debates, nós temos o prazer de conversar com personagens que nos ajudam a entender a forma de fazer cinema aqui no Estado. Estão aqui conosco no estúdio o Leandro Engelk, diretor do filme As Ondas, Christyellen Ambrósio, do curta Centenário da Minha Bisa. E o jornalista Vitor Hugo Furtado, representando a Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. O Vitor Hugo é crítico de cinema e está nos acompanhando durante esta semana aqui nos debates dos Curtas Gaúchos. E em forma virtual, aqui no Monitor, nós conversamos com a Vanessa Rodrigues, diretora de arte de Sabão Líquido, e a Diana Mesquita, de Meu Nome é Leco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo. E a gente começa, então, essa conversa falando sobre Sabão Líquido, com a Vanessa Rodrigues, que é a diretora de arte. Esse filme que é da Fernanda Reis e do Gabriel Fatini, são os diretores. E também, Vitor Hugo, esse filme ganhou o prêmio de melhor direção, é isso? Ganhou de melhor direção e chama a atenção, Lívia, porque é, olha, salvo engano meu, mas acho que não, é o único curta que está na Mostra de Curtas Gaúchos e na Mostra de Curtas Nacionais, né? Então, eu gostaria que a Vanessa falasse um pouco dessas duas seleções, né? Porque, não vou dizer raro, mas não é sempre que um filme está em duas mostras distintas no mesmo festival, né, Vanessa? Isso mesmo, Felipe. Então, primeiramente, um prazerzão estar aqui com vocês. Acho que a gente está vivendo um momento muito especial com esse filme, assim, nas duas mostras, né, na Nacional e na Gaúcha. É um filme muito sensível, né? Um filme de uma fotografia muito sensível, de uma direção muito acolhedora também. Quando a gente foi fazer, quando a gente foi filmar, né, a gente foi em uma trupe, um grupo, para maquiná. E o filme passou, grande parte do filme foi filmado em maquiná. E lá foi uma imersão, assim, né, para a gente conseguir entregar toda a sensibilidade, todo o visual que ele tem hoje, né? Então, só gratidão, assim, para nós estar sendo sensacional poder estar participando do festival como um todo, né? Vamos ver, então, um trechinho de sabão líquido. Roda aí. Ó, eu queria combinar contigo o pagamento, o carteiro de trabalho, o documento, enfim, só depois do serviço. Compreende-se o que estou falando, Urbanito? Caso apareça alguém, tá? Isso aqui vai servir. Pode não aparecer, tá? Mas aqui dentro tem uma quantidade enorme de dinheiro que tu é responsável. Olha para mim. Pensa no tamanho dessa oportunidade para ti. Compreendido? Sim. Tá bom. Bom trabalho. Tá aí, nós assistimos a um trechinho de sabão líquido. E o Leandro Engel, que tem aí uma pergunta para a Vanessa, Leandro. Terrenho, licença. Tudo bom, Vanessa? Não, só porque a gente sabe que o orçamento do filme foi bem baixo e tal. Então, eu queria saber um pouco sobre esse espaço que o protagonista frequenta, esse trailer dele, se foi locação, foi uma montagem de vocês. Como é que foi essa construção desse espaço dele, assim? Certo, Leandro. Então, o trailer é de um amigo nosso. Esse filme foi feito por amigos, né? Patrocínio nosso mesmo, assim, não teve nenhum tipo de financiamento. Então, a gente juntou uma galera que estava afim de fazer cinema, o pessoal que gosta, enfim, e que queria fazer esse projeto acontecer. E aí, a gente foi para um sítio em Maquiné. E esse trailer estava lá. É um trailer que geralmente recebe pessoas, viajantes, que estão... Enfim, uma galera mais... Lá é um espaço muito natural, assim, né? É um espaço que a galera mesmo planta, o que come. Enfim, daí tem a estrela lá e o Sérgio do... O Sérgio, que foi esse nosso amigo que nos emprestou para fazer o filme acontecer, assim. Esse filme que trata sobre o trabalho análogo, a escravidão, não é? Queria te ouvir um pouquinho sobre a importância de trazer esse tema. É um tema que, infelizmente, é bem atual, né? A gente teve aí, ultimamente, notícias sobre o trabalho análogo à escravidão, tanto no Sul, quanto na Bahia, anterior da Bahia, não é? E é uma temática sensível. E no filme, a gente queria falar sobre solidão também, né? Sobre solidão, sobre esse desconforto. É um filme que, ao mesmo tempo que ele é sensível, ele traz esse desconforto justamente por esse tema, né? Então, para nós foi delicado, mas, ao mesmo tempo, é necessário. Necessário a gente expor, né? Foi necessário a gente expor, foi necessário a gente falar. Então, é isso, assim. A gente fala dos trabalhos análogos à escravidão, fala do desconforto que é esse universo, do absurdo que é esse universo, ao mesmo tempo que fala do personagem, como esse personagem se vê nessa realidade, né? E como ele trabalha isso dentro dele. E no final, também, existe uma crítica política direta no filme, ao desgoverno que a gente viveu, né? E é um filme que trata, Vitor Hugo, de um tema tão delicado, mas também traz beleza, não é? Porque tem a parte que o protagonista dança, tem o rádio, tem a forma como ele mesmo ajeita o trailer onde ele está vivendo, não é? É, a gente é confrontado, né, como espectador, com o mínimo que ele pode se oferecer também naquele momento, né? Porque ele é uma pessoa que está passando por uma dificuldade, ele está vivendo um momento, assim, de muita precariedade, né? Porque a gente não pode esquecer que, sim, existe, há ali contornos de ilegalidades do que ele está fazendo, só que ele está fazendo aquilo ali porque é a única coisa que ele consegue para sobreviver. Porque, provavelmente, assim, assistindo ao filme, eu gostei muito do Sabão Líquido, acho que ele conversa com muitos espectadores, né? Não só eu, Vitor Hugo, gostei, mas eu acho que muitas pessoas lá em Gramado gostaram também, né? Se sentiram impactadas de alguma forma. E ele tem essa capacidade, ele vai conseguir, do início ao fim, progressivamente, crescendo. E no final, ele tem, eu não digo uma reviravolta, mas ele tem uma conclusão perfeita. É um filme muito interessante, Sabão Líquido é um filme muito atual, infelizmente. E lembrando sempre que ele vive nessa ilegalidade, né? O protagonista, mas, muito provavelmente, ele procurou um emprego formal antes. E ele foi recusado, né? Com certeza. Então, essa é uma das mensagens do filme. Com certeza. E ele também é muito bonito esteticamente, não é? Então, eu queria te perguntar também, Vanessa, como foi esse trabalho de direção de arte, de trazer essa atmosfera para o filme? Sim, essa arte eu assino junto com o Richard Tavares. Foi o Richard que me convidou para dividir essa arte com ele. E quando a gente, quando ele me apresentou o roteiro, quando a gente leu o roteiro juntos, assim, a gente já entendeu que era um filme que, por se tratar de um lugar mais retirado, a gente filmou ele na mato, né? As cores são cores um pouco mais fechadas. É um filme que tem uma sensibilidade, que trata como delicadeza uma situação muito desconfortável, né? E, ao mesmo tempo, através das cores, encontrar conforto no desconforto. Então, foi uma imersão aí de uma semana para a gente entender toda essa geometria de lugar, todos os elementos que a gente poderia trazer. Felizmente, o trailer também já nos oferecia algumas coisas boas, assim, para a gente usar, né? Para a gente compor. Então, foi desafiador, porque ficou num lugar, assim, de como a gente fazer uma linha tênue, né? Entre elementos, cores, e conseguir entregar essa solidão, essa atmosfera mais... não tão vibrante, né? Mais ferrosa, assim. E não sei se eu respondi a você. Sim, sim. Mas foi muito bonito. Todo o processo, assim, de construção, junto com o Phil também, de entender como ele via o personagem, né? Então, o trabalho da arte foi em conjunto com todo o mundo, assim. Foi uma grande conversa para a gente entender todos os elementos que a gente poderia usar naquele ambiente, né? E, Vanessa, qual é o planejamento agora da produção? Porque o Sabão Líquido é um filme que tem muito potencial, né? Para percorrer aí o circuito de festivais. Eu fiquei pensando nisso lá em Gramado, assim. Fiquei pensando, o Sabão Líquido é a cara de alguns outros festivais do Brasil, sabe? Festivais, por exemplo, a Mostra de Ouro Preto, sabe? A Mostra de Tiradentes. Tem muita cara esses festivais. E eu fiquei curioso. Vocês inscreveram para outros festivais? Qual é o planejamento de vocês? Então, a proposta é continuar no circuito, né? Continuar inscrevendo. É um filme que foi feito para isso. Foi para a gente poder exibir em festival, fazer ele percorrer. Então, o destino para ele é esse. É continuar em circuitos de festivais e a gente continuar falando muito sobre ele aí por um bom tempo. Como você mesma disse, foi um filme bastante coletivo, não é? Então, fala um pouquinho para a gente da expectativa da equipe para a Mostra Nacional. Ah, todo mundo ficou muito feliz, assim, né? Porque é isso. Foi um filme sem financiamento. Foi um filme entre amigos. Todo mundo se juntou, todo mundo acreditou no roteiro, acreditou na história, acreditou na potência desse filme. Então, foi muito especial quando a gente soube que ele estava na Mostra Nacional. Hoje mesmo, na noite de premiação, o Gabriel e a Fernanda estão se preparando aí para ver o que vai acontecer no Palácio, né? E, enfim, gente, foi a coisa mais preciosa aí do ano para nós, assim, a gente poder estar com esse filme rodando um festival tão importante quanto o Festival de Cinema de Gramado, né? Tá certo, Vanessa. Muito obrigada. Você segue aí com a gente para esse debate sobre os curtas gaúchos. E a gente continua a nossa conversa também por videochamada agora com a Diana Mesquita, que dirigiu o filme Meu Nome é Leco, juntamente com a Marina Falkenbach. Olá, Diana, tudo bem? Oi, tudo certo com vocês, gente? Bom, eu passo a bola direto para o Vitor Hugo, que tem uma pergunta para ti. Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma curiosidade. Diana, eu te falei lá no Festival de Gramado, acho que ela não acreditou em mim, na exibição, que o Meu Nome é Leco foi o filme que eu mais gostei nessa edição. Eu acho que ela achou que eu estava brincando com ela. Não, foi o que eu mais gostei. Estou aqui falando no ar. É um filme essencialmente jornalístico. É uma homenagem muito bonita. E lá eu descobri que era o primo dela. O protagonista do filme é o primo dela, que ela só conhecia por voz. Ela nunca viu ele, ela não chegou a conhecê-lo. É um filme muito tocante e ele me lembrou muito um filme premiadíssimo chamado Procurando o Sugar Man. Tenho certeza que os meus colegas aqui assistiram. A diferença é que do Sugar Man o protagonista continuou vivo mais um tempo. Até ele faleceu esses dias, né? O Sugar Man. E o Leco, infelizmente, é falecido. Diana, fala um pouquinho desse filme que deixou muita gente emocionada lá na Serra Gaúcha. Bem, esse filme, ele veio realmente, como tu disse, do imaginário que eu criei escutando o Leco cantar no rádio no carro da minha avó, que fez com que eu fosse uma das maiores fãs deles, tipo, sinceramente. A minha família, ela traz sempre a história do Leco como algo muito bonito e muito vivo. Por mais que ele tenha falecido em 98, todas as histórias do Leco são contadas com um sorriso grande no rosto, sabe? Então, ter a oportunidade de trazer ele para outras pessoas e poder mostrar ele, tipo, no maior cinema do Estado, definitivamente foi muito gratificante. Então, a gente vai assistir agora a um trechinho de Meu Nome é Leco. Uma pessoa muito diferente, desde muito cedo, desde muito novo, estava sempre à frente do seu tempo. Se alfabetizou sozinha aos quatro anos e desenhava muito. Ele lia muito, no caso, histórias infantis, e desenhava muito. Eu achava que ele ia ser artista, mas gráfico, na hora do desenho. Começou a cantar bem depois. O Leco foi um dos artistas mais impressionantes que eu conheci. Ele era um artista a flor da pele, muito intenso, muito... movido pela arte, muito... A arte era uma necessidade dele. E eu acho que a coisa mais importante do Leco era essa paixão pela vida, né? Nunca vi o Leco assim, deprimido. Não consigo. Nunca vi. Aí, a gente viu um trechinho desse documentário, Meu Nome é Leco, sobre a trajetória de Leco Alves. E a Cristiellen tem uma pergunta para fazer para a Diana, Cristiellen. Oi, eu sou do Centenário da Minha Viz. Eu acho que nossos curtas se ligam em alguns pontos, assim, de registro familiar, né? E eu queria que tu comentasse mais, assim, como foi para ti, já que tu conhecia ele só pela voz, na infância, se aproximar dele e quais descobertas tu fez, assim, no processo do filme sobre ele, né? Eu acredito que... É que, como eu nunca o conheci, toda a descoberta era uma grande descoberta. E a gente acabou descobrindo tudo isso junto, como uma equipe, mas também como família. Então, por exemplo, uma das gravações que tem, que é a imagem de arquivo, a gente encontrou nas caixas dessa minha tia-avó, que é a mãe do Leco, e que tinha a última filmagem dele vivo. Ele acabou falecendo dia 8 de janeiro de 1998, e a gente achou dia 1 de janeiro essa filmagem, que tem, inclusive, essa minha tia, tem minha bisavó, tem minha outra tia-avó. Então, essas descobertas, elas foram crescendo. Teve várias descobertas que a gente fez com os amigos dele. A gente descobriu, tipo, muitas coisas da vida pessoal dele, dos shows que ele fazia, que não era conhecido pela nossa família. Então, mais ou menos tudo foi uma grande descoberta. Lívia, e é muito engraçado porque eu assisti antes, né, de Subir a Serra, o meu nome é Leco, e rapidamente, porque eu ouvi ali, ali tem algumas pinceladas, né, a gente não tem músicas completas, você precisa procurar, nas plataformas, você vê se eu acho, porque agora eu quero ouvir, né. E daí eu fui lá e procurei, tem o álbum inteiro, o único álbum dele, né, lançado no YouTube. E tem Lado A e Lado B. E eu escutei. É muito bom. Não é porque a gente está na presença, tanto é que eu poderia não ter falado, mas eu fiz questão de ir lá, me dirigir a Diana e dizer, olha, eu ouvi e gostei muito, e eu tenho até minhas duas músicas preferidas, que é The Best e Os Anjos Dizem a Mãe. São músicas muito bonitas, muito íntimas, né. São músicas que ele conta, ele fala realmente dos seus sentimentos. Não são sentimentos de outras pessoas, são sentimentos dele. E dentro disso, Diana, eu quero te perguntar, surgiu ali a dona Neita, né, que é a mãe dele. Como é que foi esse processo de, talvez não seja de convencimento, mas de conversar com ela sobre a produção desse filme? Foi fácil? Ela aceitou de cara? Como é que foi isso? A tia Neita, ela... Bom, ela teve que... Ela teve esse processo de luto, e ela ainda está tendo esse processo de luto, que é muito delicado. Uma mãe perder um filho não é a coisa mais natural que a gente escuta, principalmente um filho de 32 anos. Então, acredito que foi uma surpresa para ela ver a sobrinha neta chegar e falar Oi, eu quero fazer um filme sobre o teu filho, e posso? Como é que funciona? Eu fui até a casa dela, eu já tinha falado com ela para o WhatsApp sobre, mas eu cheguei até a casa dela, e ela já tinha umas três ou quatro caixas de material. E ela disse, ó, tá aqui o material que eu tenho dele, tem muito material que ele está por... O Brasil inteiro, como ele foi para o Rio de Janeiro, tem certas coisas que estão perdidas, e que a gente não vai conseguir achar tão fácil, porque nesse processo que ela teve de luto, muitas coisas dele foram dadas para amigos. Por exemplo, a minha mãe tem uma calça dele, que inclusive está no meu armário lá em Porto Alegre, que eu usei na estreia desse filme lá na faculdade. Então, vários objetos pessoais e várias coisas dele acabaram indo para outros lugares. mas tentar conversar com ela para falar sobre isso, sobre esse projeto, foi algo delicado, principalmente pelo fato de que a gente pegou as gravações e a gente viu juntas. Uma parte delas estava em DVD, então, ela finalmente pôde ver o filho dela. Isso foi uma coisa que doeu e dói até hoje, mas ela mostrou para a neta dela o filho pela primeira vez, e eu vi isso, e obviamente eu chorei, mas foi esse processo de convencer a Tia Neita foi também, além de delicado, muito bonito, porque trouxe, claro, memórias sofridas, mas memórias que fizeram outras pessoas conhecer o filho dela. E outra coisa que também me veio à cabeça lá em Gramado, Diana, é que tem um outro filme também de um artista gaúcho que não chegou a, assim, enfim, se tornar famoso, né? Porque para ser um grande artista você não precisa ser famoso, né? Pode ser simplesmente um grande artista. O Yon Lu. O Yon Lu é um garoto de Porto Alegre que também tem disco gravado, né? E tem uma longa-metragem sobre o Yon Lu, né? Que inclusive teve algum destaque nos festivais. Então, eu queria te perguntar, Diana, existe essa vontade, né? Porque essa bola aí está quicando. E para fazer um longa-metragem, fazer uma produção até maior, não desmerecendo o curta-metragem, obviamente, mas que pode se desmembrar e se tornar algo maior. Eu lá fiquei pensando, poxa, mas a trajetória desse moço daria um belo de uma longa-metragem. Então, eu queria saber se tu teria vontade de fazer. Se não quiser fazer também, o Leandro já falou que vai fazer. Então, vai roubar, Didi, essa ideia. Pois não. Não, 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 não. Ninguém rouba. O Leco é meu. Isso é algo que realmente a bola está quicando. Ter mostrado o Leco para o mundo também traz essas dúvidas, essas questões. Não vou mentir. O Leco, ele foi um curta-metragem muito relutantemente curta, porque o Leco tinha muita coisa para se contar do que a gente teve que cortar, porque essa é a vida de um trabalho de faculdade. Às vezes, a gente tem prazos que não tem muito o que fazer, mas o Leco, essa bola quicando aí, talvez, talvez dê sopa, sabe? Eu não sei muito bem como é que vai funcionar. A gente ainda está só nas ideias, mas estamos vendo. Acho que rola. Acho que rola, sim. E eu já vejo, só para finalizar, Lívia, o anúncio, quando ela fizer a produção de elenco, eles vão colocar lá. Precisamos de alguém que tenha uma voz, uma mistura de Cazuza com Neymato Grosso. Vai ser fácil de achar. Vai ser bem fácil, tenho certeza. Bem tranquilo. Mas acredito que, se fizermos um longa, será documental também. Porque acredito que ninguém consegue ser o Leco tanto quanto o Leco. Olha só, viu? Uma última dúvida, Diana. Bom, você está na faculdade ainda, não é? Então, é uma baita experiência, eu imagino, participar do festival com esse filme. É, eu... Bom, eu tenho 19 anos, a outra diretora tem 20, a gente fez, eu com 18 anos, o filme, e ela com 19 anos. E é uma experiência muito maluca. É a primeira vez que eu venho para o Festival de Gramada e eu venho com um filme. É muito louco poder fazer isso. E ter reconhecimento também é uma loucura poder andar por aí. As pessoas, ah, tu fez o meu nome é Leco? Não, porque eu senti isso, não sei o quê. E pessoas, tipo, mandando mensagem no Instagram, falando sobre entes queridos que lembraram o filme. É uma baita experiência e ter essa idade com essas responsabilidades também é um baita peso. Mas é um peso muito gostoso de levar. Tá certo, Diana. Muito obrigada. E você segue aqui com a gente para esse debate. Lembrando que o Festival de Cinema de Gramado vai até amanhã. A programação completa você confere pelo site festivaldegramado.net. Nesta sexta e no sábado tem a entrega de Quiquitos, que pela primeira vez será dividida em duas cerimônias. A TVE transmite a premiação de amanhã a partir das nove e meia da noite. E você é o nosso convidado. A gente vai agora para um rápido intervalo e já volta com mais debate dos curtas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado. Olá, estamos de volta com o último debate dos curtas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado. São os participantes do prêmio Assembleia Legislativa de Curtas-Metragens que teve a entrega dos troféus no último domingo. Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio os representantes das obras exibidas na noite passada aqui na TVE. E agora a gente conversa com Cristi Ellen Ambrósio, diretora do curta Centenário da Minha Bisa. Ela que está aqui no estúdio. E esse filme que ganhou o prêmio de melhor filme pelo júri da crítica. Entregue por ti, inclusive, Vitor Hugo. É, eu que entreguei no palco lá para a Cristi Ellen. Estava tremendo, né? Quer dizer, estava nervosa. Ainda estou. Ainda está nervosa. E naquela ocasião, inclusive, só um bastidor, ela recebeu ali o certificado da Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul e também o livro da associação. Nós lançamos ano passado os 50 Olhares do Cinema Gaúcho sobre a perspectiva da crítica de cinema. Ela recebeu o livro, ela esqueceu lá em Gramado, ela nem deu bola, enfim. Ela está aqui comigo. Mentira, está ali com ela. Mas, Cristi, ela queria te perguntar, olha só, Meu Nomeleco, o teu filme, Retratos Fantasmas do Cláberio Mendonça Filho, mais alguns outros filmes, o que, né, Gramado selecionou vários filmes de produção muito íntima, né? O filme é mais um desses. Quais são os desafios de desenvolver, assim, histórias que, às vezes, a gente nem sempre está pronto para contar, né? É, eu até estava vendo a fala do Cláberio antes da minha exibição e ele falou uma coisa que eu me identifiquei, assim. Flerta com um documentário, mas não é um documentário, também é uma ficção, pode ser uma videoarte, então, mas é isso, eu parti de registros fotográficos, né, álbuns de família, que são registros pessoais, então, parti desse micro para entender o macro, né, que é a figura da minha bisa, que foi uma mulher mestiça, né, uma mulher marrom, parda, e para entender, né, esse gaúcho, esse gaucho, que, como eu falei lá no Festival de Gramado, ele tem sangue negro, tem sangue indígena, né? Sabe que, coincidentemente, ontem, né, Lívia, a gente estava comentando aqui que o Festival de Gramado, praticamente, na última década, vem selecionando, assim, propositalmente, filmes que desmistificam essa ideia, né, do gaúcho tradicional, folclórico, enfim, e o filme dela é mais um desses, né, porque ele promove ali essa grande releitura, né, esse revisionismo, né, vou usar uma palavra chavão no cinema, mas é o revisionismo do que é o gaúcho em si, né, e eu acho que, às vezes, o público mais conservador não está pronto, né, para esse tipo de coisa, mas tu seguiu em frente e essa é a minha história, né? Sim. É, e... e eu fico pensando que eu mesma fui muito afastada, assim, desse tradicionalismo gaúcho, que geralmente é o que a gente vê na televisão, né, e aí eu fui entendendo melhor, assim, e esse curto, assim, me ajudou bastante a entender essas questões e... Ai, gente, desculpa, estou muito nervosa. É ok isso. Mas, assim, ter recebido o prêmio também é muito importante e eu penso que não é só meu, assim, é de muitas pessoas, porque eu acho que ele é muito significativo para a minha cidade, né, porque eu sou de Alvorada, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, que recebe poucos recursos para a arte, para a cultura. Então, assim, está sendo muito, de alguma forma, histórico até, assim, a cidade inteira está feliz com isso. Eu vou chamar, então, um trechinho do filme e, na volta, o Leandro tem uma pergunta, não é? Mas vamos rodar aí um trecho de centenário da minha Bisa. Eu te escrevo essa carta porque eu sonhei contigo. No sonho, a senhora me disse que as memórias são sagradas. Logo, eu que sou tão esquecida é que sabe, Bisa, pardo não tem memória. Esquece, apaga, falece. Eu me pergunto o que o corpo grava, como romper a memória do corpo. Quando eu desejo ser outra pessoa, eu lembro que sou cabisneto. Os teus sonhos agora são todos meus. Tá aí, Leandro, agora é contigo. Não, só porque tu, o Vitor, fez essa referência do Retratos Fantasmas, né? E aí, vendo o filme, eu me lembrei do próprio Vinyl Verde, do Kleber Mendonça, me lembrei dos filmes do Chris Marker, o AGT, por exemplo, que tem esse registro. Então, eu queria saber de ti como é que é a tua referência para fazer esse tipo de... Você já trabalhou com esse formato de linguagem? Como é que foi essa experiência de trabalhar com esse formato? Sim, o Vinyl Verde, inclusive, foi uma referência para mim. Mas eu tive referências também fora do cinema, que foram muito importantes para mim, assim, literatura, principalmente. Roberto Bolanho, assim, a linguagem dele, que é um pouco, que eu acho que traz essa coisa da tensão, que foi uma coisa que eu quis trazer no meu curto, assim. O Borges também, que tem essa coisa com a ficção, né? E que é isso, porque eu estou... Eu parti de registros reais, né? Mas eu também criei uma ficção com aquilo. É isso que me encanta também. Mas, assim, o curta, ele se deu basicamente na montagem ali, sabe? Tiveram várias coisas que eu descobri no processo de criação ali. Por exemplo, a própria palavra do título, o centenário, não me dei conta quando eu comecei que ano passado estava fazendo 100 anos do nascimento da minha bis. Então, várias coisas eu descobri, assim como a de Meu nome não é Leco, no processo, né, de realização do curta. Uma das frases que você fala ali no filme é alguma coisa parecida com eu procuro a tua história para me entender. Então, eu queria ouvir um pouquinho de ti, né? O que que você aprendeu sobre a tua própria identidade fazendo esse filme? Sim, eu acho que eu estava até pensando que eu trago registros pessoais, mas ao mesmo tempo eles são registros históricos a partir do momento que a gente consegue entender um contexto, né? E eu acho que eu quis fazer esse caminho até a minha bisa, né, por meio da arte e porque, assim, é uma figura muito importante, assim, na minha memória, mesmo que eu não tenha tido muito contato com ela, né, tive um contato, assim, na primeira fase da minha infância, ainda é uma figura que ecoa aqui. Então, sim, entender ela é me entender, mas é também entender um contexto, um contexto histórico. É curioso, né, que tu menciona isso no filme porque a gente se acostumou, né, Cristi Ellen, dessa questão de as pessoas buscarem as suas raízes. Ai, meus... Tu sabe que tu vai poder explicar muito melhor do que eu aquela questão de ah, meus pais, minha bisavó veio da Itália, ah, meu bisavó veio da Alemanha, ah, eu tenho sobrenome tal, que lá, é o mesmo sobrenome de um castelo na Escandinávia, enfim. Então, eu imagino que isso também foi um propulsor para a Tina. Tu fica pensando, não, só um pouquinho, eu também tenho uma história, eu quero contá-la. E se eu não chegar no núcleo dela, não tem problema, ela é a minha história também. É, muito interessante isso que tu tá falando, porque eu, quando eu comecei o curto, eu não sabia muito bem qual direção que eu ia ir, e aí várias foram sugeridas, e a que mais foi sugerida foi a coisa da investigação, de descobrir, só que eu percebi que não era isso que eu queria, eu queria criar uma ficção, e o que eu gostei, assim, foi de criar uma história, assim, incrível, assim, uma história, né, eu tô chamando de incrível, porque o que eu quero dizer é que dá pra tirar histórias incríveis, histórias do comum, sabe, de olhar, de se aproximar das coisas, e perceber que existem coisas, enfim, maravilhosas, incríveis no comum. Bom, eu vou perguntar pra Diana e pra Vanessa se elas têm alguma pergunta, senão a gente segue aqui o debate. Eu não tenho, eu não tenho nenhuma pergunta, meu Deus, perdão, tá, eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu tenho só a minha gratificar a tua presença no festival, porque acho que a gente tem filmes parecidos, por mais que sejam particulares dentro dos seus, então eu só queria te parabenizar mesmo, Luê. Obrigada. É, eu também não tenho uma pergunta, mas sim um comentário, que são dois filmes, tanto da Diana quanto da Lívia, que eternizam pessoas através da tela, né, e o quanto isso é importante e que bom que o cinema nos possibilita isso, sabe, e pra Lívia, é, a questão da Bisa, né, enfim, da parente dela, o quão deve mexer também, não só contigo, mas com a tua família num todo, assim, poder ter esse material, aí, pras futuras gerações também, né, enfim, dois trabalhos muito bonitos, assim, muito emocionantes, eu fiquei muito emocionada assistindo no palácio e tem tudo aí pra percorrer também, um bom caminho aí nos cinemas. Claro, legal tu trazer a família porque o ponto alto daquele dia pra mim foi ter feito a minha avó chorar na sessão, pra mim, esse foi o ponto alto. Não, e uma coisa que me chamou atenção, vamos falar um pouquinho de linguagem rapidamente, mas também não precisamos nos aprofundar tanto, Cristiane, que é aquela coisa da narração em off que parece, assim, vou te perguntar o que tu achou, mas parece uma coisa meio inevitável, né, eu preciso contar a minha história, né, não vai ser com observações oníricas, não vão ser com paisagens, eu preciso falar, e daí logo me lembro, como não lembrar, né, eu me lembro da resistência dos filmes da Petra Costa, por exemplo, tem uma parcela dos espectadores que não gostam, né, de ficar ouvindo uma pessoa falando e tal, tem uma parcela de espectadores que também não gostam de vozes femininas falando, né, a gente sabe que isso acontece, e tu fez ali o teu curso, não, eu vou contar a minha história, essa decisão foi simples pra ti. Sim. É, foi uma das primeiras decisões que eu tomei de, tá, eu vou mandar uma carta pra minha bisa. Essa foi a primeira decisão, assim, de narrativa, né, de ficcional que eu fiz, então, a linguagem é muito importante pra mim, e tanto a legenda, a coisa da palavra mesmo, era muito importante pra toda a estética em si do filme. Bom, e agora a gente segue o debate com o Leandro Engel, que está aqui também no estúdio, vamos falar um pouquinho sobre As Ondas. As Ondas, que é um filme, né, Leandro, é aquela coisa do registro, uma informação, eu estava conversando em off ali antes com o Leandro, eu entrevistei ontem o Zeca Brito, o Zeca Brito que também, o cineasta gaúcho que está exibindo um filme lá em Gramado, Hamlet, que é um híbrido, né, entre documentário e ficção, e é aquela coisa do registro, algo está acontecendo, vamos registrar. É o jornalismo misturado com o cinema, né, Leandro, é aquela coisa, está acontecendo, a gente vai dar um jeito de ir, e antes de tu falar do filme, eu quero que tu diga como que vocês planejaram ir, porque é um registro da posse do presidente Lula agora na virada do ano. Vocês decidiram de uma hora pra outra e vamos, e como foram? É, a gente decidiu, na verdade, alguns meses antes, porque querendo ou não, é um momento histórico, é um momento, enfim, emblemático, né, então a gente combinou isso uns três meses antes da posse, e a gente ficou, quem sabe, a gente não aproveita que a gente está indo e vamos fazer um registro disso, vamos captar umas imagens e ver se a gente consegue fazer alguma coisa a partir disso, e óbvio que essa era a ideia, né, então a gente foi, só que a gente foi sem planejar o filme, porque a gente precisava descobrir o que ia acontecer, como é que ia ser, como é que ia ser a preparação, então o que a gente fez lá em Brasília foi filmar essa preparação, foi exatamente isso que tu falou, está acontecendo um evento, um momento histórico, vamos captar isso, e depois a gente vê o que a gente faz disso, né. Vamos assistir, então, a um trechinho de As Ondas. e aí, a um trechinho E a gente fala diretamente agora com a Vanessa, porque ela tem uma pergunta para o Leandro. Não, desculpa, não é a pergunta para o Leandro, inclusive o Leandro, o filme é lindíssimo demais, mais um comentário, mas eu pedi desculpa para a Chris Shelling, que eu disse o nome dela errado, gente, desculpa. Ah, está certa. Está aí o registro. Mas, Leandro, então, dando continuidade, eu queria comentar contigo a questão de, eu estava assistindo ao filme e daí eu pensei, bom, beleza, é a posse do Lula, agora na virada do ano, e daqui a pouco aparecem imagens mais antigas, era da posse de 2003, da virada de 2002 para 2003, por que vocês optaram fazer esse paralelo assim, e de que forma eu acho que isso vai impactar o público? A gente se viu lá em Brasília limitado por um espaço-tempo, que era o espaço-tempo daquele evento, era aquilo que se apresentava para a gente. Então, como a gente, o nosso filme também é um filme de montagem, de roteiro de montagem, porque a gente também descobriu ele na montagem, a gente descobriu para que os caminhos que ele tomou foram decididos na montagem. então, acho que foi uma forma que o filme pediu para a gente romper com esse espaço-tempo que a gente tinha ali. O filme pedia esses diálogos históricos, se a gente está falando das ondas da história, o próprio poema do início do filme fala sobre isso, então, que a gente precisava dessas idas e vindas da história para poder construir essa narrativa. Vocês usam, inclusive, imagens de outro filme também. É, tem imagens de arquivo do Linha de Montagem, do Renato Tapajós, que é um filme sobre as greves dos metalúrgicos do final dos anos 70 e início dos anos 80, que a gente achou que faria sentido também esse diálogo. Esse trecho surgiu muito porque a gente precisava de imagens de rostos, né? Que a gente, por mais que tenha passado o dia captando imagens, a gente tem muita imagem de pessoas, mas não tem imagem de rostos. Então, a gente precisava disso se esse filme nos trouxe, né? E também esse diálogo do início do Lula como figura política para esse momento de agora também acho que fazia sentido a gente usar essas... É, de alguma forma essas duas linhas narrativas elas se conversam, né? A gente meio que se perde. Se não fosse a questão tecnológica da gente a olho nu entender o que é 2002 e o que é 2022, tu meio que... É meio que a mesma história, né? Claro, ela vai se repetindo também, né? Tudo que aconteceu, mas é meio que a mesma história, né, Leandro? É, pois é, e a gente também não fez questão nenhuma de mascarar essa diferença de bitolas, né? Então, a gente tem DHS, tem essa, provavelmente, película do linha de montagem, tem iPhone, tem câmera DSLR, então, a gente tem vários formatos de vários tempos, né? Dialogando no mesmo... Tem um subtexto interessante nessa transição de imagens. nas imagens antigas há várias bandeiras do Brasil e na recente não há quase nenhum. Na antiga, tu vê bandeiras do Brasil tremulando o tempo inteiro. Então, ali, para o espectador mais atento, ele vai conseguir perceber essa transição. Interessante. Como foi essa divisão de direção com o Richard Tavares? Como é que vocês trabalharam juntos? Não, foi sim... O Richard, a gente não... Foi uma direção, uma co-direção casual, né? A gente... Ela aconteceu porque a gente foi junto para esse evento. Então, foi simples, a gente é amigo há muito tempo. Foi assim, Lívia, um pegou a câmera e o outro botou a bateria para carregar, foi assim, né? Foi basicamente, foi assim, foi uma coisa atabalhoada, até eu diria. E foi fácil porque a gente estava os dois juntos na mesma total ignorância do que fazer. Então, não tinha nenhuma vaidade, nenhum ego do que, né? Que pudesse competir com a nossa vontade de registrar aquele momento. Vocês já foram com essa ideia de depois na montagem a gente vai ver o que dá. Isso, isso. A gente até tentou algumas vezes se reunir para falar sobre, a gente chegou a falar o que a gente faz? Será que a gente faz uma sinfonia urbana? Será que a gente faz um cinema direto? Será que... Mas no fim, cara, vamos lá ver o que acontece e depois a gente vê. É, o filme ficou com essa cara porque no final vocês têm a ambientação, né? Não tem música, né? Não tem nada que maquie qualquer coisa. Vocês deixaram as coisas acontecerem. Isso, foi isso aí. Foi a forma como o filme foi se apresentando e se desenvolvendo. E a opção pelo curta-metragem? Vocês já tinham ideias? Não, nós vamos fazer um curta-metragem. Ou tinha, sobrou bastante imagem para vocês fazerem alguma coisa? Não, foi ali, ali. A gente queria até tentar... A gente achou pouco material, inclusive. A gente se deparou com pouco material, por incrível que pareça. Apesar de a gente ter filmado bastante, a gente tinha muito do mesmo. Então, acho que é o formato dele, assim. É um curta, despertencioso, um registro afetivo de um momento que, se daqui 10, 15, 20 anos for visto, seja lembrado com carinho. Essa pergunta até meio capciosa, né, Lívia? Porque o cinema é assim. A gente conversou isso nos dias anteriores. Porque a gente, claro, a gente vai se instigar a perguntar. Ó, tu gostaria de fazer um longa? Por que foi um curta? Ah, por que foi um longa e não foi um curta? Ah, por que um documentário e não uma dramatização? A gente acaba perguntando e a resposta dos realizadores nesses quatro dias, tu percebeu. É quase sempre a mesma. Porque ele é o que é. Depois que terminou, agora a gente entendeu o que ele é. Ele é um curta-metragem. Agora nós entendemos. Ele é um médio-metragem. É mais ou menos assim, né, pessoal? Posso falar? Até porque eu acho que não faz muito sentido definir um gênero antes. Até porque tu acaba ficando preso a isso, né? A linguagem do gênero. Quero! começar. É, exatamente. Ele é o que é e às vezes é melhor... Olha só, o Leandro acabou de dizer que roteiro zero, né, Leandro? De captação, né? Sim, de captação. Depois que tem feito o roteiro de montagem. É, exatamente. Então depois vocês vão acabar descobrindo o que ele é. A Cristiana tem total razão. A arte é isso. É se desafiar e não tentar se limitar. Depois que estiver pronto, claro que as perguntas, né, de novo, elas vão surgir. Mas a resposta, invariavelmente, quase sempre vai ser a mesma. E qual o percurso do filme agora? Agora, a gente fez ele pra rodar festival mesmo, assim. A gente não tem nenhum fim maior, mais ambicioso com o filme. Era assim pra ele rodar e ser visto nesse momento. A gente entende que ele é um filme de momento, né? Ele é um filme de agora. Então, a gente tá esperando aí resultados de seleções de outros festivais e vamos ver o que acontece. E você está com outros projetos nesse momento, Leandro? Sim, tem alguns projetos de curta pra rodar. Vamos ver como é que vai sair essa lei Paulo Gustavo aí. Esperando a lei pra ver o que que acontece. Mas sim, eu tenho projetos pro futuro. Financiamento que é muito importante, A gente também mencionou nesses dias aqui, né, Vitor? Infelizmente, isso é uma questão de todos os realizadores, né? Todos eles deixaram, fizeram questão de falar sobre isso, tanto aqui no ar, quanto também em bastidores. que é aquela questão de a gente ainda depende muito, né, do dinheiro público, né, pra fazer cinema no Brasil. Infelizmente, o cinema brasileiro não, é até revelador, talvez pra uma parte dos espectadores, mas o cinema brasileiro não é uma indústria, né? Ele meio que é feito muito, como é que a gente chama, entre aspas, no amor, né, pessoal? Então, se faz pra depois ver o resultado. Isso é triste? É triste, né? Muitos lugares... O Brasil, pessoal, infelizmente, não é Hollywood, né? Então, os nossos espectadores que não sabiam no cinema brasileiro é feito mais ou menos assim, né? É isso aí. E no nosso caso foi uma guerrilha também, a gente foi sem financiamento, sem nada, financiamento do próprio bolso, né, no caso, pra arcar com os nossos custos lá e a gente espera que esses financiamentos vindouros acabem rendendo obras incríveis. A gente tem certeza, eu tenho certeza que vai render obras maravilhosas. e eu acho que é interessante porque pode até ser uma espécie de sintoma o fato de ter tantos documentários ou filmes que trabalhem com esses registros também, porque na falta de recursos, na falta de equipamentos, a gente acaba lidando com o material que tem, que já existe. Viu que o motor principal deles, Lívia, é aquela coisa, ah, a gente queria fazer tal jeito, mas a gente não tinha dinheiro. Ah, a gente pensou fazer isso, mas a gente não tinha dinheiro. Entende? Esse é um motor que, sim, te obriga a ser muito inventivo, te obriga a ser muito inventivo, mas ao mesmo tempo te limita, né, de algumas formas. Bom, e com esse nosso papo aí sobre financiamento, sobre forma de realizar os filmes, acho que a gente já vai chegando ao final do nosso programa e a gente tem um tempinho aí para os comentários finais. A gente começa contigo, então, Leandro, você tem um minutinho para dar o seu recado final. É, não, só estava falando aqui em off também sobre a importância da Mostra Gaúcha, né, assim, por ver os filmes aqui das gurias. A gente sempre acaba descobrindo personagens e pérolas incríveis, né, do nosso estado. Então, e a Mostra, espero que ela continue e continue também com premiação em dinheiro, porque é importante, assim, para os realizadores, né, para a gente, descobrir esse patrimônio material, essa genialidade dos nossos artistas aqui. Legal, Cristiane, contigo. Eu me identifico com a fala do Leandro e estou muito grata, assim, estou muito grata pelo festival, pelo prêmio da CIRS, é muito significativo para a minha vida, como eu já disse, para a minha cidade, enfim, tem muitas camadas de significação, eu estou muito feliz. Tá certo, então a gente passa para a Diana. Bom, primeiramente, agradeço a oportunidade, agradeço por poder ter mostrado para vocês quem que é o Amerley, o Lé, como quiser chamar, e eu espero que no futuro eu consiga dizer que, na verdade, é só um pequeno espaço para talvez um longa, se for possível, e no final, agradecer a todo mundo que está aqui, principalmente aos outros realizadores que estão junto e é isso. Tá certo. Vanessa, o seu recado final. Queria agradecer, agradecer a vocês, agradecer esse espaço para a gente poder falar dos nossos filmes e dizer para que assistam, assistam cinema gaúcho, contemplem cinema nacional, a gente está aí com o Ministério da Cultura de volta, então, assim, é momento de celebrar e de prestigiar, né? E é isso, gente, gratidão por tudo aqui, pela equipe do Sabão Líquido, pela premiação que a gente levou de direção, por todos, assim, que fizeram esse filme acontecer da melhor forma possível. Grata. Tá ótimo, muito obrigada, Vitor Hugo, eu agradeço demais a tua presença aqui nesses quatro dias de debate. Eu que agradeço, agradeço também aos espectadores da TVX que estiveram ligados com a gente aí para a gente falar sobre a nova safra do cinema gaúcho e quem tiver interessado mais nas críticas de cinema do Vitor Hugo Furtado, vocês joguem lá o meu nome e também Papo de Cinema, que é o site ao qual eu atuo na web, tá, pessoal? E assistam ao cinema brasileiro, por favor, prestigiem, porque tem muito talento aqui e muito talento no Rio Grande do Sul. Obrigado. Isso aí, importante recado. E antes de encerrar, a gente te faz um convite. A TVE vai exibir os vencedores do Prêmio Assembleia Legislativa Concha de Água Doce, que levou o troféu de melhor filme e centenário da minha visa, melhor filme pelo júri da crítica. Serão mais duas oportunidades de conferir esses curtas. Na próxima quarta, às 11 da noite e no sábado, dia 26, às 9 da noite. E a gente vai chegando ao fim da nossa transmissão ao vivo do quarto e último debate dos curtas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado. Estiveram presentes aqui conosco os representantes dos curtas-metragens Sabão Líquido, Meu Nome é Leco, Centenário da Minha Bisa e As Ondas. Foi um prazer receber esses talentos do cinema gaúcho aqui nos estúdios da TVE. Muito obrigada pela presença de vocês. Estamos na 51ª edição do Festival que vai até amanhã. A programação completa você encontra no site festivaldegramado.net Lembrando que amanhã, a partir das 9 da noite, tem a cerimônia principal da entrega dos quiquitos no Palácio dos Festivais em Gramado com transmissão da TVE. Você fica agora com o Redação TVE, notícias, reportagens, cultura e serviço na TV Pública dos Gaúchos. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, 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 tchau.